A cooperativa de artesãos de Pato Branco iniciou no sábado a Feira do Artesanato da Praça Presidente Vargas com a participação de 26 artesãos. A realização da feira é garantida pela lei municipal promulgada no ano passado pelo então presidente da Câmara, vereador Claudemir Zanco. Segundo o vereador, que também é autor do projeto de lei que deu origem à referida lei, a nova legislação ainda está aguardando a regulamentação por parte do Executivo. Porém, os artesãos decidiram iniciar a feira do artesanato mesmo antes dessa regulamentação. Havia um prazo legal de regulamentação do projeto que venceu agora no dia 1º de abril. Então a partir desse sábado e a partir de agora todos os sábados teremos então os artesãos que vêm através da cooperativa, através da associação e de programas do Departamento de Cultura do município. Então nós estamos aí incentivando realmente esse trabalho que vem através de oficinas do município, que vem através daquele trabalhador do bairro que ainda não é reconhecido pela sociedade e agora vai poder comercializar o seu produto. A lei nasceu aqui no Legislativo? A alegria é que nós aqui nesta casa iniciamos o movimento, criamos aqui a cooperativa do artesanato, e também através da cooperativa nós movimentamos a lei do bric-brac cultural. A lei é um pouquinho mais extensa do que apenas só esse produto confeccionado pelos artistas de Pato Branco. Pode-se também levar para lá a leitura, a musicalidade, a cultura em todo sentido. Então esperamos que realmente isso aconteça. Obrigado.